MÚSICA Rapaziada, seguinte Já mandamos o carro aqui por avião Este aparelho que está aqui na mão Desse tetraplástico maravilhoso Que vos fala É um aparelho que mede o tempo dos carros Certo? Em verdade tem que colocar a medida de 100 a 200 Deixa eu já fazer isso Pera aí rapaziada, eu vou parar porque eu esqueci de colocar a medida de 100 a 200 Porque a gente faz 0 a 100 Pocadinho Pocadinho, que lugar chato Só que o carro do nosso amigo aqui é muito forte para sair O câmbio não aguenta Então a gente vai programar ele para fazer os 100 a 200 Pronto rapaziada, agora sim Este aparelho aqui ele mede Um nível praticamente perfeito O tempo que um carro demora De 0 a 100, 0 a 200 Para quem acompanha o canal já viu alguns vídeos É difícil falar, desculpa É difícil falar A gente faz meio que uma amostra do tempo que o carro demora de 0 a 100 A galera gosta de ver Nesse caso a gente vai até uma via aqui em Guadalajara Que pode chegar a 200 por hora E a gente vai fazer um teste lá Não estamos correndo contra ninguém Agora é de madrugada, duas horas da manhã, sei lá Então é bem sossegado, bem seguro E este carro também não demora muito para chegar a 0 a 100 De 100 a 200 Espero que não, vamos ver aí Quantos segundos vai dar Vai ser rápido Eu não tenho a mínima ideia quanto que dá Tem um chute no carro mesmo Pior é que eu não tenho um Dragon Mas eu tenho um outro Racebox que chama Mas não é aplicativo nem nada É um aparelho mesmo Mas nunca testei velho Eu comprei a Panlui e nunca testei velho Não sei Não sei Não sei Eu comprei e nunca testei Esse aqui é aparelho Não, é Esse aqui, ele é um aparelho E aí as informações dele vai para o celular E aí ele aparece, ele vai falar para você Você vai, tipo, você senta Você pisa Na hora que ele, o aparelho mandar que já está a 100 Ele começa a contagem A visão que está a 200 Ele aparece para a gente que chegou a 200 E aí depois o vídeo, eu editurando Ele já vai editado, né Já está com tudo um minutinho O tempo A velocidade que você está A força G Ele mede até a frenagem Tipo, se ele quiser contar Quanto tempo demorou para frear De 200 a 0 Ele fala Ele precisa estar em algum lugar específico Ou na mão mesmo assim Ele já funciona Em qualquer lugar Pega antena de GPS para fazer isso Na hora de conectar você vai ver A gente vai ter que abrir o aplicativo Então na hora de conectar Ele junta, sei lá, quantos GPS Para conseguir ter uma precisão melhor Ele, na verdade, cara Ele tem até uma rede social dele Tipo, você coloca o modelo do seu carro Você consegue ver o vídeo dos outros Estão acelerando O tempo que deu De 100, 200 200, 300 Fantástico Dependendo do carro Fantástico Que é muito legal Tem a foto dos carros Você comprou fora ou comprou aqui? Ele vem de fora Mas se eu comprei a gente Na verdade eu comprei para cá Não usei Porque era para ser uma série Mas acabei não fazendo a série E aí agora Com tudo que aconteceu E a galera gostando Eu decidi montar Esse ranking de 0 a 100 Que inclusive a gente fez com o Mazda lá E tal É Load control desse carro não dá Não dá 50 kg de torque Galera Para fazer load control É muito torque para a primeira marcha Sair parado E jogar a força inteira disso Nas quatro rodas É muito tranco no ferro Esse carro tem muito grip Então não adianta Algum lugar tem que estourar É o câmbio É onde vai É o ponto mais fraco É Eu com o Jetta Eu acho que eu ia tentar te chamar Ia tomar pau? Óbvio Mas eu ia tentar te chamar Porque mano É um WRX Você quer ver? Eu sou aquele cara Eu sou aquele cara Que não liga em tomar pau Eu gosto de brincar Agora por exemplo Eu gosto de ir na arrancada Inclusive amanhã vai ter arrancada Amanhã e depois de manhã Mas vocês não Você nesse caso Não dá pra ir pra arrancada Domingo? Não dá Não dá porque Na verdade até dá né O que O que tem que fazer aqui É basicamente O que tem pra fazer aqui É meu Você sai de primeira de boa Engata a segundinha de boa Espera a turbina encher Mas é óbvio que não é a mesma coisa De você arrancar com o meu Vai pegar o Subaru do Costela Tem tudo aqui no carro Não tem como comparar O Subaru do Costela é outro patamar Não tem como comparar O carro tem tudo Eu não tenho certeza Mas eu acho que eu tenho um vídeo dele Fazendo 5.9 De pista se eu não me engano Mas mesmo assim né 5.9 é muito baixo O Jetta faz na casa dos 9 É um carro duas vezes mais rápido Que 200 metros Quantos cavalos tem o Jetta? 360 Faz quanto? 9 É que o meu faz menos Porque eu saio de primeira vazia Por causa da adaptação Então tem que Tipo Sai freando pra frente Acelera Perde muito tempo Aí eu faço 10 Mas o Jetta No estágio meu Faz na casa dos 9.4 Mais ou menos Até menos É peraí do 1.12 Enquanto for igual É o tempo de reação Conta muito A minha reação vai A minha reação é muito boa Quando eu Depois das primeiras passagens Que você tá reaprendendo Eu caio pra casa do 0.102 Tipo Vai bem Não chega a ser os profissos Que é 0.0 0.06 0.05 Eu já fiz 0.0 0.01 Mas foi sem querer É Tava prestes a queimar Era pra eu ter queimado Porque eu tava freando Aí a mão escorregou do freio Aí o carro andou um pouco Entendi Aí eu freiei Aí eu acelerei Deu uma reação Mas não deu Foi meu pior tempo de vista Mas foi minha melhor reação Eu acho que eu tenho guardado no carro Antes de acelerar A gente precisa abrir o aplicativo Para Você consegue virar a câmera um pouco Eu acho Sei lá Isso é um pouco É 60 É 90 Eles tomam uma placa de 70 E aqui eles tomam 60 E o radar Pra pegar a galera Não tem jeito Olha o ronco Veio Me enchei Tô ansioso É meu primeiro sem a 200 Vamos ver Vamos ver quanto que faz Eu não tenho a mínima ideia Abaixo de 10 Será? Acho que não Tem que ser forte Pra fazer abaixo de 10 Mas eu acho que faz Vamos ver quanto que dá Você vai fazer ali na raia Oi? Você vai fazer aqui Vou morar mais pra frente Vou fazer na raia Porque aqui Aqui tem a curva E tem bastante o carro Mas se o carro não faz uma curva dessa A 200 Faz Você tá zoando O que? A 200 Uma curva dessa Faz Faz Cara Eu já passei Eu tive que brecar aqui Eu tava 240 Aqui Uma vez Porque tem o radarzinho aqui Suara Meu O carro vai Você não precisa Normalmente O cara que é o passageiro Tá aqui E eu tô aqui 200 Aí quando eu vou entrar na curva Eu falo Não, mas o carro faz curva também Aí os caras se cagam Aí os caras se... É como dizer O carro ganha na reta O piloto ganha na curva É Mas nesse caso aqui Quem ganha na curva é o carro Não é o piloto Dizem que é para o pude também Mas sinceramente o carro equilibrado desse daqui é difícil Eu andei em outros Subarus Que não eram tão equilibrados que esse aqui Os novos, por exemplo, eu não acho tão... Não são ruins Ainda são Subarus Mas... Sei lá, cara Você sente qual a diferença? Eu nunca dirigi Já andei já Mas eu nunca dirigi Então eu não... Tem um amigo meu que tem um GC Que é o... Mais antigo do céu É Mas meu Aqui na cadeira elétrica igual os apesão De verdade Meu Deus do céu Faz curva? Faz Mas meu Dependendo do logo que está tocando Tinha 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 Mano, é engraçado Porque tipo Na minha cabeça Como motorista Não vou chamar de piloto Porque eu não sou piloto É Eu já... Eu vejo na cabeça o meu carro, né? Que a gente tem o controle do nosso carro Sim, sim O meu carro Eu sei que eu faço Tipo, algumas jogadinhas Eu não vou falar de velocidade agora Mas estava na velocidade bem alta Tinha 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 O meu carro Ele faz a curva tranquila ali Óbvio Não é a curva, né? É uma curvinha, mas não sei Fazia Tranquilo Só que não firme É Ele vem meio que... O seu carro reto e na curva A sensação é a mesma Meu... Você só sente a força G Foi exatamente o que eu falei Meu, o carro é tão na mão Que você não se... Meu, você não fica apavorado Você nem sabe quanto que está na verdade Você não... Você acha que está 80 Você não chega a cantar pneu, velho Não, não canta Não chega a cantar pneu Não faz mesmo Que pneu que você está usando? Aqui é um Michelin Palette Sport 4 2, 2, 2, 5 45 18, né? O perfil é um pouquinho mais alto do que o normal Mas, cara, é por causa do conforto É de um pneu, velho É Tem o que falar Eu posso falar Eu não gosto de perfil baixo Bem, meu Não é só por... Pelo conforto Que muda muito Você pega um... Um 35 para um 45, velho Já é outro carro É, verdade Eu estava com 40 Eu estava com Toyo Eu tenho um R40 2, 4, 5 40, 18 Aí eu mudei meus pneus agora Porque eu... Sem querer eu tenho um borrachão Esse aqui, eu vou te mostrar Aí eu coloquei uns Falcon 2, 2, 5 Eu coloquei um pouco mais fino Coloquei 45 Cara, só essa diferença De 40 para 45 Já mudou muito Os buracos em São Paulo, cara Não dá aquele... Tá na roda, sabe? Fica bem mais suave de andar E, mano, é difícil você andar em São Paulo Sem cair em buraco, velho Sim É difícil Então, pois é Aí você anda com um jogo de roda Que vale... Vale um... É DS3, mano É, então Da sua... Não, é DS3 depois da sua DS3, aí a banda A banda mais nova, né? É, não dá uma geração depois Vamos fazer o aplicativo aqui, né? É, melhor Bom, vou abrir o aplicativo drag agora, galera Tá aqui na minha mão Você só não pode passar de 100 antes de chegar, tá? Entendi Rapaziada, precisamos mudar o ângulo Porque a câmera do drag Ele não reconhece o lado certo E aí vocês iam ver a gente no ângulo E os números de ponta cabeça Mas o nosso cameraman aqui Arrumou Pelo menos agora você está aparecendo melhor Boa Agora você está aparecendo do outro por inteiro É, está aparecendo também? Eu estou, é que eu sou lindo, né? Eu apareço fácil Beleza Boa E aí, quando que ele vai me falar? Ele não fala nada Na hora que ele... Ele aí programa depois Ele já está fazendo a montagem da velocidade 60 60 60 Ele vai contar da hora que você deu 100 E a hora que você deu 100 Entendi 60 100 200 200 11.53 Boa Chutamos 10, né, velho? Foi na trave, hein, velho Mano, se o seu carro faz isso Meu, deve fazer uns 15 Gostei Gostei É uma brincadeira divertida, não é, velho? Gostei, gostei, gostei Medir esses negócios Vai ficar mó chutar Gostei É bom que... É... Eu nem estava olhando direito a rotação Eu fui mais no... No filho Foi mais no filho no ouvido Do que no... Provavelmente dá pra melhorar Se você for tentando Mas... Você quer fazer mais uma? Não, não, não Tá de boa O... Tem um negócio que eu te falei O óleo tá meio baixo Mas eu tô sem óleo pra completar Então tá de boa Tá, velho Uma puxadinha só Uma puxadinha só Uma puxadinha só tá bom Amanhã eu vou pegar óleo bom Aí a gente pode testar de novo Mas foi bem pra caralho velho Porque assim, na verdade na ideia do ranking que é diferente do seu carro É... A gente faz três passagens pra pegar melhor Sim, sim Mas é foda você ficar pegando... Dá 200 por hora É... Não, aqui não dá Tem que ser estrada Tem que ser estrada Pegar a visão E sabe o que é legal desse aplicativo? Ele não deixa nem se você... Tiver... Na descida Ele não... Ele não deixa Ah, ele tem um ângulo Eu já vi já os caras... Que os caras... Ele não valida, cara É... A galera costuma fazer... É... Estimativa de potência pelo... 0 a 600 Pelo 100 ou 200 Você sabia, né? Lá fora Eu ouvi falar disso daí Pelo... Pelo... Quantos segundos ele faz É... A galera faz uma estimativa de mais ou menos quantos cavalos tem Sabe? Lá fora a galera faz isso Tem que ver quanto que... Como que faz essa... Como é que ele sai o... Tem uma tabelinha entre as... É óbvio, é uma estimativa É um chute, né? Mas gostosinho, né, velho? 60 É esse cara do caralho, velho E ele vai assim, ó... Ele foi até 200 ali, mas... Ele continua, velho Ele vai... Juro... É... É no mesmo... É no mesmo fôlego, cara Foi 240 No... No painel, né? Se bem que, meu Vou falar... Quando você falou pra parar Ele tava quase 200 ali 60 60 Não tem... É tão preciso É... No GPS você deu 205 Então, cara Ele tava quase no... Ele tava bem perto O painel, ele é bem... É... Ele é bem... Bem direitinho No Passat, por exemplo, velho Certeza que, meu Passat 78 Se for fazer aqui, velho Rapaziada, ele tem um Passat, velho É... Foi lá no Rei do Oro, né? Foi Te coloquei na área dos carros de destaque É... Merecido Aliás, você falou Puta, que esse carro é muito na mão, né? Se eu for tocar o Jetta, tipo, não dá, não sei o quê Cara, eu acostumei a andar com esse carro aqui E às vezes eu pego o Passat e eu dou uma... Meu, eu dou uma esquecida, quero entrar nas curvas do mesmo jeito Meu, o carro entorta inteiro, velho O carro entorta inteiro Tem que... Tem que mudar a chave mental E falar, não, isso aqui não é um Subaru, velho Não dá pra fazer a mesma coisa Lembra, lembra O SI é um carro muito bom de curva, cara Cara, o SI é um carro muito equilibrado, velho Tudo, velho, tudo Tanto que era, meu, minha opção pra pegar era o SI, né? Acabei caindo no Subaru Não me arrependo de absolutamente nada, mas... Você já pôs esse carro na pista? Não, ainda não Ainda não Ele tem de curva? Sim Ele é uma pista de longa, né? Mas eu... Então, já me falaram pra... Cara, eu sou cabaço total, né? Então, já me falaram pra pegar... Cara, circuito um pouco travado Pra eu sentir o carro Entender como funciona Entender como eu funciono dentro do carro Pra depois pegar interlagos, por exemplo Algum circuito maior Porque aí, velho Como judia muito do carro Eu preciso ter um pouquinho mais de noção Mano, depende muito Você vai judiar suspensão, pneu e freio Agora, de motor, você não judia Agora, na aldeia da serra, cara O câmbio É Porque o seu carro, se você for tentar diminuir tempo Uma luta, você vai precisar jogar a primeira Primeira nesse carro, quase não entro, né? Primeira... De segunda em baixa, ele vai bem ainda? De segunda em baixa, ele vai bem ainda? De segunda em baixa, ele vai bem Suspensão é o quê? Suspensão é uma TEN Não, é uma Coyover TEN É uma Coyover TEN É... Tem várias, né? Eu acho que é uma intermediária que tem ali Ele não tem... Tem uma... Tem uma... Uma TEN Que ele é... Ele é eletrônico Ele faz um ajuste eletrônico Essa daqui não tem É... É... Não tem Mas dá pra adaptar nesse cara aqui É... Aí fica animal, né? Imagina um bagulho com um negócio eletrônico Aí é outro nível A outro nível é esse carro, velho Tá maluco, eu tô feliz demais É nóis, velho Foi muito bom, velho Rapaziada, a gente vai finalizar esse bate-papo Se vocês quiserem assistir os outros vídeos Têm mais três vídeos com ele É... É só aí nos últimos vídeos do canal Semana que vem tem mais Project Cars Tamo junto e mora Boa Parabéns, Kiki É nóis, velho 11.53 segundos do 0 a 100 É... Muito bom, velho Muito bom Tô felizasso É foda, hein? É bom, velho, valeu, velho Tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo Valeu É nóis Tchau Tchau Tchau